Bequim invisível na esquina, se não fosse a rima, o que seria de mim? Vim nadou algo assim, é assim de onde eu vim Poucos que passam pra vida do jão, e depois que cresce cada um por si Não tem pra onde fugir, sem chance de evoluir Nasce e morre ali Vai morrer, vai matar, vai morrer Quem vem, 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 vem Mota ele caralho, isso aqui é caralho Eu quero caralho, vou, 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 vou Eu sei que esse bum bebe é desanti Seu boombap ta topando, eu já to pronto pra briga, nego Mas eu to solto, eu te matei no piquim, boombap nas hostigues Smokey, Rave, Drei, ia Jogo pra eu cantar, cantar, faço o meu verso porque eu sempre me garanto Eu faço o que eu sei, se você não gosta, se toma resposta Porque o black tem a aposta e a proposta Mas essa resposta já foi uma bosta, meu parceiro, eu mostro como é um freestyle verdadeiro Esse que é pagar de boombap, Smokey, Rave, Drei Porra nenhuma, Smokey, Rave, Drei, porra nenhuma, Smokey, Rave, Drei, porra Ainda segue junto, tomando um verso pra ele não vai fugir do assunto Porque é dessa forma agora que você apanha e não arranja Negra já só fica bacana Calma, calma, você não creva porque você puder é negra Faz um smokey sim, faz um apertando a seda Porque eu sou maroqueiro e eu sou fevereiro Eu fumo até cair, quando cair, fumo deitado Legal, legal Ele fumo até cair, quando cair, fumo deitado Mas mesmo em pé ou não, ele não compra o bandeado Fica legal, o teto preto com o meu beck é da hora É normal Aê, vagabundo, sai, sai, sai Não fumo seu baseado, prensado, dry Para pra pensar assim mesmo, mano, perna de barata, rapaz Não me leva mal, pai, eu rimando um apetite Você não é dry, você é baia Você é dry, dry fit, só isso Fora isso não é mais nada Não me leva mal, parceiro, seu beck, mano, é baia Mas cê não fez o bugbap aqui Cê tá ligado, vagabundo, que eu sou MC Hoje eu sou a casa cai Já que eu falei de dry Eu tô fumando dry, escutando o Dr. Dre Tô nem aí Fumando dry, vai fazendo um drift pra sair daqui Escutando o Dr. Dre, vacilão Pra você mandar rap, ele tem que fazer uma operação Faz a operação, mas agora você fica o zero E no seu argumento, cê cai em contradição Eu faço um drift, mas eu cancelo Fazendo um drift, mas eu te atropelo Não me acopela que eu não quero Por isso eu vou mostrando por cê que cê é o Marriquelo Tá achando que é bom, mas vai sair daqui banguelo Eu sou Snoop Dogg não, eu sou o Caramelo Opa, calma, escutando a cara É sempre o primeiro gol Aí sim Gostei Vamos que vamos Jura no filme, 3, 2, 1 Deixa eu ver, deixa eu ver do Cauã 2 votos a 1, 1 a 0 Magrão certo E aí, e aí, Batalha da Aldeia Na verdade, levanta a mão quem tá à vontade no bagulho Quem tá com nós aí, indiferente da chuva, certo? Muito obrigado a todos os presentes aí, vamos que vamos Aquela fã Se eu te amostra Escuta aí na rede da favela, certo? Isso é um vídeo mais tensado Tem tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Quem daqui pode rima pôr Quem não pode rima pôr Isso é batalha Não tem 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 Caralha Isso é declarar É declarar Pô, 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 pô Rá Ele falou que era o fã de Pumbep Mas no Pumbep mandou um Detroit Eita que pariu, agora quebrou Cê vai rima pagode Eu tô ligado, moleque Que eu sei que cê é fraco Cê veio fedido e não pode Por isso mesmo o pai mandou verso bom Essa porra montou megazote Aê, negrela, vem Essa cê sente na pele como a chuva Nego, cê falou que eu derrapei Mas acelerei Isso não é uma curva Dessa maneira cê sabe, pai Que na reta você nunca me alcança Então eu falo que cê pode Porque contra mim você perdeu só a esperança Não perca a esperança Eu te ensino como é que se encaixa o menino Eu encaixo no beat Por isso que agora eu te ensino Cê falou que é pagode Instrumental Já pode lá pra cá E te mata o fundo de quintal Então, deixa a boca a sua visão Porque o Black Cat sempre tem improvisação Cê me entendeu, detrote Pumbep é habilidade Cacofou em qualquer beat Isso é versatilidade Mas cê verso não é verdade O fundo de quintal é samba Mãe parceiro O pagode é ta fita Você não conhece a modalidade Vai lá, segue em tranquilão Que esse é o dança Encontre o seu jeito moleque Vai fazer sua boca louca Sai daqui O verso tonto É uma saída O verso tonto Samba, mano Agora eu já rimou Até porque cê não fez o rap Por isso, mano Que agora eu te ensino Seu dança em cima Do cachorro Quando eu tô rimando Se toca o pagode O samba Olha o samba Samba Fala no fora do tempo Faz favor pra nós, parceiro E vê se encaixar no centro Por isso mesmo agora Te expulso o bago E é isso Cê não é sueto Cê tá devendo igual belo Paga pai que eu sou o Denilson Eu faço o rapaz Sem as minhas integra Mas agora você vai apanhar Que canso faço Minha clima Com certeza é disciplina Eu vou improvisar Cê é Denilson Show de hoje até amanhã Denilson Tô bom Fora da Renata Mas o Denilson é casado Não adianta nada querer fojar Até porque eu não sou o cara E cê é emocionado Mas da hora é legal, meu parceiro Porque eu tô mandando o verso E cê vai tomar a taca Quando no jogo aberto Quem perde no outro dia Entra lá de marca Então lá de marca Mas existe desigensão Essa é a diferença Sempre contradição Por isso vai perder Se o mundo não acaba Não sou o Denilson Jogador Sou jogador da voz E aí Palmas, as palmas Nessa batalha Aê 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 Jurados em 3, 2, 1 Dois votos Valeu Magrão, próxima fase Um voto, terceiro round Magrão na Serifão O Black Pobre ainda não juntei O Black Pobre família Pega invisível na esquina Se não fosse a rima O que seria de mim? Fina dou algo assim É assim de onde eu vim Os que poucos que passam Pra vida do dia E depois que cresce Cada um por si Não tem pra onde fugir Sem chance de evoluir Nasce e morre ali Eu já quis ser Um jogador Um professor Ou artista de TV Já quis ser rico Foda-se